Olá, oitavo ano, boa tarde a todos, professora Sádiva, estamos juntos para mais uma aula de química. E essa nossa aula de química é referente ao dia 10 de setembro, a nossa quinta-feira, abençoada seja. Então, o assunto da nossa aula de hoje, turma, é reforçando um assunto que vocês já conhecem, revisando os isótopos, isóbaros e isótonos. Então, quando eu falo esses três nomes aí, são nomes diferentes, esses que eu citei. Porém, é muito fácil saber o que são átomos, isótopos, isóbaros e isótonos. Veja só, para melhor entender esses conceitos, Primeiro, devemos saber o que é, no caso aí, número atômico. Então, o número atômico, como eu falei para vocês, é o número de prótons, que um átomo tem em seu núcleo e é representado pela letra Z. Ok, turma? Então, levando em consideração que, quando eu falo de prótons, tem que levar em consideração que os prótons, eles trazem uma carga positiva. A partir do momento em que eles atuam no núcleo do átomo, com cargas positivas, simultaneamente, eles estão atraindo os elétrons, que apresentam cargas negativas. E os elétrons, eles ficam na parte externa do átomo, compondo a eletrosfera, tá bom? Então, o átomo, ele se apresenta para nós no sistema planetário. De acordo com os estudos que vocês tiveram anteriormente, dos químicos que vieram apresentando os modelos atômicos, o estudado, atualmente, é esse que tem o sistema planetário. Ok? Então, a tabela periódica, eu inicio aqui com ela, apresentando para vocês, deixando bem claro que ela traz vários elementos. E cada elemento tem um número atômico, tem um número de massa, ok? E vocês irão estudar a tabela periódica no decorrer do período. Seguindo, turma. O número de massa, deixando bem claro, como eu falei na aula anterior, e reforçando na aula de hoje, é a soma do número atômico, ou seja, o número de prótons, mais o número de nêutrons, de o átomo. Então, assim, quando eu falo de prótons, quando eu falo de nêutrons, tem que ter em mente que tanto os prótons, quanto os nêutrons, eles se encontram no núcleo do átomo. Só que os nêutrons, eles se encontram com... não apresentam carga nenhuma, eles apresentam a neutralidade total, certo? E, no caso aí, quando eu falo número de massa, o número de massa, ele é representado pela letra A. Então, nós temos aquela fórmula que eu apresentei na aula passada para vocês. A é igual a P mais N. Então, com essa fórmula da massa, você pode encontrar o número de massa, você pode encontrar o número atômico, que é o número de prótons, você pode encontrar o número de nêutrons. Então, vai depender do enunciado da questão que será colocado para você. Ok, turma? Aqui, eu tenho dois elementos químicos, certo? O hidrogênio e o hidrogênio. Então, eu vou já mostrar para vocês o que nós temos que observar, verificar e diferenciar aqui neles. Deixando para vocês, pensem em dois átomos de hidrogênio. O primeiro átomo tem um número atômico igual a 1. E o número de massa igual a 1, certo? Professora, reforçando, o número de massa fica na parte superior e o número atômico fica na parte inferior. Já, o segundo átomo de hidrogênio, nós podemos perceber que ele tem um número atômico igual a 1 e ele apresenta um número de massa igual a 2, certo? Então, esses átomos de hidrogênio, eles são o que? Eles são isótopos. Isótopos por quê? Porque tem o mesmo número atômico, ou seja, tem o mesmo número de prótons. Contanto que nos isótopos, a gente destaca a letra P. Não é verdade? Nos isótopos. Pronto. Então, são átomos com o mesmo número atômico, mas com números de massa totalmente diferentes, certo? Outro exemplo para vocês, turma. Eu tenho aqui o argônio, o elemento químico, certo? Que é um tipo de gás. E eu tenho aqui o cálcio. Podemos perceber o seguinte. São dois elementos químicos diferentes. O argônio, ele traz o número de massa 40 e o cálcio, o número de massa 40. O argônio, ele traz o número atômico 18, o número de prótons, e o cálcio traz o número atômico, o número de prótons, igual a 20. Que é que eu posso perceber, olhando para esses dois elementos químicos, nós podemos perceber que eles são isóbaros, pois tem o que? O mesmo número de massa, o mesmo número de massa, o mesmo número de massa, os dois elementos químicos apresentados para vocês agora, certo? Então, quando eu falo de isóbaros, levando em destaque a vogal A, são átomos com o mesmo número de massa, mas que apresentam números atômicos totalmente diferentes, números de prótons diferentes, certo? Então, não esqueçam desse detalhe. Por último, vamos aos isótonos, certo? Pense nestes átomos a seguir. Então, nós temos aqui, ó, o boro, certo? Nesse caso aqui, ele tem um número atômico igual a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Número atômico 5. E aqui, certo? Ele tem o número de massa, 10.811, fechando nos 11, certo? Próximo a 11. Então, nós podemos perceber o seguinte. Se você fizer, para calcular, certo? O número de nêutrons, você vai pegar aqui, você pode pegar o número de massa, que é 11, e você vai reduzir, diminuir, pela quantidade, certo? Do número atômico, que é 5. Ok, turma? Então, 11 menos 5 é igual a 6. No elemento químico, não vem lá destacado o número de nêutrons. Então, para você encontrar o número de nêutrons, você pode diminuir, certo? O número de massa menos o número atômico, também que dá certo, ok? Apresento para vocês o carbono, né? Então, o carbono, ele tem aqui, no caso, a massa 12, certo? E tem, no caso aí, o número atômico 6. Para encontrar o número de nêutrons, eu posso pegar, no caso, o número de massa, certo? Fica, né, em cima, 12, e diminuir, reduzir pelo número atômico, que é 6. 12 menos 6 dá igual a 6. Então, carbono também, ele apresenta 6 nêutrons, deixando bem claro para vocês. Então, isótonos, quando eu falo de isótonos, são átomos com o mesmo número de nêutrons. Não esqueçam desse detalhe, certo? A regrinha de O, isótonos, destaca a letra N. Então, como no caso do boro e do carbono, nós temos aí o quê? Isótonos, mesmo número de nêutrons. Professora, mas se eu quiser aplicar a fórmula da massa, A é igual a P mais N. Também dá para me encontrar o número de nêutrons? Beleza, dá para você encontrar também. Então, vamos lá. Pulo do gato, para que você guarde, sem muito esforço, os conceitos apresentados. Então, eu vou deixar aqui, nesta videoaula, o que eu já deixei na aula passada, mas só para garantir, certo? O seu aprendizado, para reforçar com você. Lembre-se de primeiro entender, para depois dar esse pulo do gato, tá certo? Se não, coitado lá do seu gato. Então, vamos lá. Eu tenho aqui três palavras, certo? São diferentes. Aparentemente, né, parecem ser iguais. Mas cada uma tem uma função específica. Isótopos, isótonos, isóbaros. Deixando bem claro que iso, professora, todas as palavras inicia com iso. Iso, de isótopos, iso, de isótonos, iso, de isóbaros. Iso é um prefixo que quer dizer igual. Então, isótopos, isóbaros, isótonos, todos têm a ver com igual. Agora, você tem que ter na memória o seguinte. Que os isótopos, como está destacada aqui a letra P, são os átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Não esqueçam disso, certo? Os isótonos são os átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons. E os isóbaros são os átomos que apresentam o mesmo número de massa, ok? Deixando bem claro aqui para vocês. Eu trouxe aqui esses dois exemplos. Então, o que é que nós podemos perceber aqui? Eu tenho o elemento químico boro, aqui, primeiro, né? E o segundo elemento químico aqui, o berílio. Então, nós podemos observar números de massas aqui, diferente. No boro, 11, berílio, 10. E número atômicos diferentes também, números de prótons diferentes também. No boro, 5, no berílio, 4. Não vem de forma específica o número de nêutrons. Mas, para eu saber o número de nêutrons, você pode pegar o 11, no boro, e diminuir por 5, dá 6. No berílio, o 10, que é o número de massa, diminuir pelo número atômico, que é 4. 10 menos 4, 6. Então, o número de nêutrons do boro é 6, e o número de nêutrons do berílio também é 6. Então, ambos apresentam o mesmo número de nêutrons. Então, ambos são isótonos, classificado como isótonos. Por que isótonos? Porque ambos apresentam o mesmo número de nêutrons. Não esqueçam, viu, turma? É muito importante você ter na memória essa ressalva, ok? Não esqueçam desse detalhe. Então, espero ter contribuído com o seu aprendizado. Então, vou deixar registrado aqui um grande abraço meu, da professora Sádiva. E até o nosso próximo encontro, turma.